A Polícia Rodoviária Federal deteve o motorista de caminhão de 46 anos em Araguaína. De acordo com os policiais, durante uma abordagem na BR-153, ele apresentou um nervosismo incomum. No momento da fiscalização, a PRF encontrou dentro de uma embalagem de cigarro 29 comprimidos de anfetamina, ou seja, ribite, além de pinos de cocaína e aproximadamente 1 grama de uma substância análoga à maconha. O motorista confessou que as drogas eram dele para o consumo próprio. Ele disse que faz uso em conjunto do ribite com a cocaína. A PRF ainda informou que no momento da abordagem, o motorista não apresentou sinais de ter consumido recentemente o entorpecente. O homem foi detido em flagrante pelo crime de porte de droga para o consumo e um termo circunstanciado de ocorrência foi lavrado e será encaminhado para o Ministério Público do Tocantins.